Música Atenção Mas antes eu vi aqui que algumas pessoas estão falando no comentário Que para mostrar intros, para ver se vocês gostaram Vê a intro e fala se vocês gostaram dessa intro Senão eu troco ela, tá bom? Mas antes eu estou colocando essa tela Para não ficar essa tela assim Fala aí galera, aqui é Matos Clash Stars E eu estou trazendo mais um vídeo para vocês Sobre tapa Isso, sobre tapa Mas por que sobre tapa? Porque eu não sei Até na cabeça eu falo assim Será que existem jogos Sobre tapa? Porque existe competição sobre tapa Existe também Então eu fui pesquisar E existe Hoje eu tenho algumas vozes no fundo aí Mas não nota não O que chegou Visita na minha casa Estou conversando lá Eu fui longe aqui do lado Mas então Eu vou ver aqui com vocês Sobre como é que é esses jogos de tapa Se você quiser também jogar O link dos aplicativos Que eu vou mostrar nesse vídeo Está na descrição também Ou senão você pode ir lá na Play Store E pesquisar Slap Ou tapa Eu não sei se tapa vai Porque eu não pesquisei Eu pesquisei só slap Slap é português Português não Estou doido hoje Slap é tapa em inglês Então chega de rolar Então chega de rolar e vamos ver o vídeo Primeira coisa que você vai fazer Você vai entrar aí na Play Store Se o seu celular for iPhone Também pode ser Eu não sei o aplicativo do iPhone Porque eu não tenho o iPhone Você pesquisa Slap Slap Repare não Você vai errar alguma palavra Então O que eu quero falar Eu vi esse aplicativo aí Eu achei estranho Esse aplicativo aí Você pega o celular E joga Como é que joga Você puxa ele o celular Assim como joga na pedra Aí vê a força do tapa Que você deu É da hora Depois Se vocês quiserem Eu traço Um vídeo sobre esse Esse jogo Então vamos primeiro A esses Slap Kings É Aconteceu alguma coisa aqui Eu dei uma pausa no vídeo Porque Quando eu descobri Eu não estava filmando Nossa Mas foi assim Essa camisa Essa camisa Que está aparecendo Do lado É as skins Que você ganha Depois de 5 fases E na quinta Vai ter um objeto Não vai ter uma pessoa E você vai ter que tentar Ganhar esse objeto E você ganha a pessoa A pessoa não A skin Que eu estou doida hoje Não repara não Então Tem algumas coisas aí Que eu vou falar Para vocês aí também É porque Eu esqueci mesmo Pensou que o vídeo Estava parado? A coisa não estava não Estou aí Então Vamos começar A parar Para a sala E vamos jogar O jogo O jogo é assim Como é que você joga? O jogo é assim Está vendo Esse verde escuro? Se você acertar Nessa setinha Nesse verde Você Ganha mais dano Ganha Mas se você acertar No vermelho Causa menos E acertei no laranja Que você Então Vamos ver Para que serve Se a capacete Está falando Com o viudinho Eu apertei E provavelmente Vai vir anúncio Falei? Eu não sei De gift card Então O anúncio Parou aí E ganhei Um capacete E não deu dano Calma aí Eu vou voltar Na parte Que eu fiz Um negócio E vocês vão ver Tapa mais forte Todo mundo Mas não É um tapinha Vou selecionar O som Porque está Está vibrando Na hora que aperta Está vibrando Aí eu vou selecionar Porque Está chato Esse vibramento Nossa senhora A força do tapa Chega para O som Acabando tudo Quebrou a cara Tudo Vou aumentar Toda a força Aqui Que eu posso Até ficar zero Ficou zero E agora ele vai ver O que é bom Agora você vai ver Ninguém mudou Seguir a de mim Onde é que eu estou Já que eu sei Agora vamos para o outro aplicativo Vamos para o aplicativo Slap Tad Wicked Slap Bora ver Como é que é Esse aplicativo Vamos ver Aceitar aqui O negócio Ah bom Aceitar com o celular Pega vídeos É Tá bom Aceitar Esse celular Nem meu é Vamos ver Fazer o que agora Olha eu vi o nome Apertar top O nome aí Aí O que vai fazer agora Fazer o que Mexer o celular Fazer o que Pode clicar Não aperta nada Ah é fazer Puxar o dedo Assim Agora faz o que Eu tô clicando Na tela Não tô fazendo nada Eu errei o tapa Oxi O que eu tive É muito É bugado Olha o outro Também errou Olha o tapa Nossa Ah velho Desiste jogo Eu não consigo Acertar Eu não tô sabendo Nada É Se vocês Já jogaram aí Que tá assistindo Esse vídeo Deixa aí Comentário aí E fala Como é que Joga esse aqui Que eu não tô sabendo Aí talvez Eu vou tentar aqui Ver se eu gravo o vídeo Talvez Aí acertou E eu não tô conseguindo Acertar esse Eu desisto Eu não sei acertar esse não Vou tentar aqui A última vez Se eu não conseguir Não vou usar mais o aplicativo Vou tentar a última vez Aqui pra eu ver Porque Ai Consegui Olha o cara voou Ai 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 Que jogo doido esse O jogo não é só ser Acertar o tapa ou não É a distância Que o cara Vai voar Entendeu Agora eu entendi Mas eu não quero jogar mais não Eu tava aqui jogando aqui Eu vi esse anúncio Eu vou mostrar pra vocês Só olha esse anúncio aqui Pra você ver Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês vamos para outro aplicativo que eu achei interessante e quis gravar para vocês o próximo aplicativo aqui é o FagSlapperTrupp vamos para o FagSlapperTrupp como é que ele é? esperando, vai, vai logo ai eu to marcando, vou puxar o tapa ai as armas tem uma bangada, um peixe e um gato e tem um monte de mão, tem até uma mão colorida, para que isso, é que não tem nada para fazer mesmo calma ai que o fone de ouvido caiu aqui voltei então o jogo é só dando tapa nele o rosto, o rosto do trono o rosto do trono, é triângulo, não a boca dele, eu vou mostrar para vocês a boca dele, para você ver a boca dele olha a boca dele moço olha, eu vou dar a boca dele e o aplicativo é só isso você vai ganhando dinheiro, vai comprando as ferramentas e vai batendo nele e regaçando a cara dela só isso, mais nada e o olho nele tem parece que arrancaram o olho dele arrancaram o olho dele e ele ficou assim ai o rosto estava dando tapa e esse presidente não, mano tá tudo dando tapa nele ai ele para de dar tapa e ele continua a conversar ainda hum 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 esse aplicativo é é para ai mesmo, só isso então é isso galera, fui tchau E aí